Ia estar junto com a minha, pelo menos É, a gente chama ele de Hulk Bora O que é isso? Partiu, fotinha, vai que eu estou cozinhando Vai que eu vou fumar mais um cigarro Pode tirar o capacete Pode tirar o capacete Pode tirar o capacete Pode ficar de acordo com a cor da moto É do outro É do outro É do outro É do outro Vai que o tal Descubrindo Falando Olhaucadinho Falando Relada É C ciao Falando Falando Take-me O que é o que é o que é o que é o que é?